Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo pro canal, pra quem não me conhece, eu sou o Vitor Parreira Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e vamos junto Galera, estou aqui no Speedway novamente, bastante conteúdo pra vocês, eu sei que vocês gostam de conteúdo de carro E hoje vamos gravar esse carro aqui, nos meus últimos vídeos eu postei ele passando na pista E hoje vamos gravar especialmente esse carro aqui que é muito louco E quem tá aqui é o Marcelo, e aí Marcelo, só de boa? Tamo aí, mais um dia né, mais um dia, cadê o seu? Então, pinta aí né, ficou branco Ah, mentira, esse é outro Ah, esse aqui é do Vitor Jettobá, esse S15 aqui é fenomenal, muito top, tem motor SR20, mas cara, foi aceitado no Japão Já vi andando e é forte, o dono tá aqui ó, e aí, só de boa? Explica pra rapaziada, o que que tem esse carro aqui? Esse carro ele é um Spec R 2000, tem turbina, coletor feito, radiador de alumínio, todo aliviado Aham Ele tem 1047kg comigo já dentro Nossa, é muito leve Já equalizado, 49,51 Aham Então, é um carro totalmente acertado, o drift já com kit ângulo Carro japonês né, tem aquele kit Não, não é que o carro velho Louco né? Não, eu só de ver andando é bonito demais Não, e tem o bracinho, tem todas as barrinhas e toda a parte de assento e suspensão Parece que tá andando num trilho de trem velho, bagulho É, é né? É pra caramba É legal Volantão na direita, aqui ó, que louco aqui ó, olha aí galera, volantão na direita Mostra seu braço aí, o que que cê fez? Então, deu uma lesão né, fui puxar o freio de mão aqui, acostumado, meu volante é aqui né Acostumado esquerdo né Meu freio de mão aqui em cima, o freio de mão desse carro é lá embaixo, do lado esquerdo Então, tinha que vir aqui, foi daí na emoção ali ó, fui puxar o freio de mão e ó Olha lá rapaziada, na porta, bateu na porta Na porta velho Vai, e eu falo pra todo mundo, que quando eu tô com Sky, eu falava, nossa eu ia trocar de marcha no Skyline e dar uma burro na porta Ninguém, todo mundo lá, quando eu acreditava, tava risada né Tá aí a prova, ó É, é o costume né, não tem jeito Aí isso vai de boa né Ó a chuvinha vindo aí, tá chovendo um pouquinho Vamos? Eita nóis, agora vai escorregar ó Bora, bora, a voltinha aqui rapaziada, pra vocês conhecerem esse carro aqui Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês tudo desse carro aqui ó Só por dentro aqui também ó, tem Santo Antônio, o carro já é todo aliviado Aí galera, vamos dar uma voltinha agora Ó Vitor, depois eu vou ver se você deixa eu dar um rolezinho hein É, você vai conseguir? Será? Volando toda na direita Vamos ver, volando toda na direita Não, tá louco, desviando, dá devagarzinho Galera, é muito estranho andar com o carro aqui no lado esquerdo Eu não tô dirigindo Tipo, o cérebro dá uma bugada, entendeu? Ainda mais fazendo drift Ainda mais fazendo drift no volante da direita Tipo, muito louco isso É, vai agora dar uma esquentadinha no carro por enquanto Antes de moer Tipo, muito louco, desviando, 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 desvi Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Parabéns... E... 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 E...